olê olá pessoal meus repolhos minhas pipolhas olha eu aqui chegando nesse domingo pessoal mas não vai ser almoço de domingo não pessoal vai ser uma coisa bem básica bem simplesinha depois eu vou explicar durante o vídeo pessoal é mais uma da sessão dificuldade da sessão escassez mostrar os ingredientes pessoal vai ser um picadinho ou refogadinho de mamão pessoal olha aqui eu tenho dois mamões né não pesei né mas também não precisa refogado três é aferventado três vezes para tirar o leite aqui eu tenho uma cebola pequena picadinha alho pimenta de moça cebolinha coentro que é opcional pessoal nem todo mundo gosta pimenta do reino e sal e vou pegar a gordura aqui pessoal que eu esqueci olha pessoal não é uma colher farta não uma colher de gordura de porco pessoal dessa vez eu vou fazer com óleo com óleo com óleo com óleo com azeite porque você a gordura da sua preferência então pessoal como eu já comentei com vocês eu passei muita dificuldade na minha vida né mas isso não é só por muita dificuldade tem pessoas que gostam desse refogadinho refogadinho desse picadinho de mamão é inclusive eu vou mandar um alô agora porque eu me lembrei alô araraquara você de araraquara ó vou fazer picadinho de mamão então tem pessoas que 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 gostam também mesmo não estando em dificuldade viu pessoal e então é quando a gente tá com muita dificuldade escassez grande família grande muitos filhos pais pobres né então quando que tem pessoal que dá então a minha mãe mesmo quantas vezes fez refogadinho de mamão pra nós e a gente comia de bom gosto viu é não tinha uma abobrinha não tinha nem abobrinha nem abobrona então a gente comia o que tinha e ela fazer no capricho o o alho aqui pessoal já tá entrando mas ia ficar fechadinho pessoal bem temperatinho a gente comia muito muito bem e eu garanto para vocês isso que é muito gostoso viu pessoal é muito bom o picadinho de mamão ou refogadinho de mamão o jeito de falar não muda as coisas né pessoal eu vou entrar com a cebola aqui ó cebola picadinho a seguir vai ser o mamão já tem essa pessoal quem tiver dúvida faça pra ver a delícia que é esse aqui tem que o segredo pessoal é refogar é a fermentar a primeira vez você a fermenta quando a água ferver você joga aquela água passa uma água aqui é refogada a fermenta de novo aí na última água você já saiu o leite aí você deixa é tipo cozinhar mesmo um pouco mais sabe aí e já é para adiantar o cozimento aqui da o alimento as outras vezes não é para cozinhar não porque senão você cozinha com o leite dentro do mamão né tem que a fermenta para sair o leite depois a fermenta a fermenta depois de fazer na terceira vez você deixa é cozinhar ah pessoal tem um ingrediente tudo já que eu esqueci já vou falar de novo da minha idade pessoal a dona terezinha tem setentinha pessoal então tem hora que tá sabe aquelas falhadas assim vai vai mais um ingrediente que minha mãe usava aqui que eu quero fazer a risca do jeito dela tá eu poderia colocar inclusive você quando for fazer você pode colocar calabresa deixa calabresa no correlador para ficar durinha aí você rala a calabresa você põe aqui na hora de refogar o tempero você põe a calabresa raladinha aqui ou brincadinha você pode fazer por o que você quiser é frango desfiado tá pessoal mas eu vou fazer a risca do jeito que a minha mãe fazia porque a pobreza era grande então não tinha nada não era só uma mal mesmo só uma mal aqui eu coloquei a caneta de leite pessoal né mas eu o outro ingrediente que eu vou pegar eu faço questão de colocar pessoal que é um ovo pessoal às vezes ela tinha só um ovo e não dava para fazer muita coisa até ela fazia batia aquilo tipo um omeletezinho e com bastante cebolinha e tal mas todo dia também enjoou né então o dia que ela fazia esse mamão com rolo de sal pessoal agora o dia que ela fazia esse mamão pessoal pessoal ela as vezes tinha aquele ovo ela colocava quando ela tava quase pronta aqui faltando uns 10 minutinhos ela quebrava o ovo dentro disso daqui para ficar aquelas partículas de ovo pedacinhos de ovo por toda a parte do eu vou misturar aqui no mamão e isso aí pessoal eu vou colocar agora a pimenta de leite moça sem semente que é para não order muito né pessoal e é isso pessoal eu vou dar um tempinho e depois eu volto para colocar só o ovo e os cheiros verdes viu pessoal vou dar um tempinho então foi meu corpo voltei e já ficou pronto o nosso mamão quase pronto o nosso mamão olha aqui pessoal tá quase pronto tá na hora de colocar nesse ponto aqui ó eu é a hora de colocar o ovo pessoal ó coloco o ovo aqui eu dou aquela quebrada e mexe para que ele cozinhe esfareladinho ok pessoal só esperar ele cozinhar mais uns 10 minutos viu meu povo meus repolhos e minhas pimpolhas e eu já volto para colocar só a salsinha o cheiro verde a cebolinha e o coentro ok pessoal mais uns 10 minutos fui beijo olhe pessoal agora sim agora ficou pronto pessoal olha como fica todo granuladinho o ovo ó agora vou pôr o cheiro verde né o coentro pessoal se você não gosta você não coloque você coloca salsinha e se não gostar de nenhum cheiro verde não coloque nenhum ok pessoal eu deixo no final só para finalizar mesmo o prato não depende de ficar cozinhando cheiro verde não não gosto de cheiro verde muito cozido não pessoal eu gosto de deixar ele assim para dar um verdinho é um verdinho e também o da mais sabor já ficou pronto já vou colocar aqui uma vasilha bonitinha porque é como se eu fosse receber vocês para almoçar aqui comigo teresinha almoçar mamão refogado nunca vi isso na minha vida pessoal olha ele tá dizendo aqui ó muito prazer ele é uma delícia pessoal então façam essa novidade que vocês vão gostar ok pessoal é isso olha muito bom eu garanto para você na falta da bolinha vai muito bem como eu acabei falando o pessoal de araraquara né um amigo dos meus amigos que eu tenho em araraquara eles não estão passando necessidade e gosta olha aqui povo de araraquara ficou pronto né eu cheguei mais aí pessoal é isso era o que tinha para hoje a forrada com a toalhinha de folha de mamão também e é isso pessoal fiz com carinho e com amor contando a história da minha vida foi foi pessoal Deus é quem nos dá vitória Deus é quem alivia a dor do nosso coração e nos faz esquecer de quem nos magoou quando a gente damos de cara frente a frente com eles Deus ajuda nos ajuda a perdoar para que não sintamos dor quando encontramos esse tipo de pessoa foi